Coisas Esotéricas Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Na minha cabeça está virada Fico louco pela madrugada Na procura de alguém, um ombro pra chorar Só por seu amor, seu amor, seu amor Sentimento louco, amor bem profundo Acho que vou desligar-me desse mundo Antes que enlouqueça esse meu coração Coisas esotéricas me passam na cabeça Vou logo dizendo antes que eu me esqueça Tchau, tchau!